Felicidade é ter, prazer e valerinha, é dar e receber, o amor de cada dia, é dar e receber, o amor todos os dias. Sejam todos muito bem-vindos, Claudinho, prazer em recebê-lo, Belocete, Margarita, Clarissa, os anos 70, tema do dia. Pare o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais escovar os dentes, pra boca cheia de fumaça. Você acha graça porque se esquece que nasceu numa época cheia de conflitos entre raças. Pare o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais tirar fotografias, pra arrumar meus documentos. É carteira de estaquilo que até já amarelou, minha certidão de nascimento, e ainda por cima. Tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Pare o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais esperar o Corinthians ganhar o campeonato. E tem que pagar multas, impostos, taxas, pedágios, pra engordar um bando de ratos. Pare o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais ouvir notícias de miséria, corrupção, violência, que não param de aumentar. E pensar que a poluição contaminou até as lágrimas, e eu não consigo mais chorar, e ainda por cima. Tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Tá tudo errado, oh, tá tudo errado, desorientado, sério, enquanto eu vou ficando aqui parado. Oh, tá tudo errado, oh, tá tudo errado, eu só quero ter o amor comigo e mandar o resto pros diabos. Tá tudo errado, oh, tá tudo errado, oh, tá tudo errado, desorientado, sério, enquanto eu vou ficando aqui parado. Tá tudo errado, oh, tá tudo errado, eu só quero ter você comigo e mandar o resto pros diabos. Tá tudo errado, oh, tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado, tudo errado, mas há de melhorar. É, há muito, há muito tempo eu venho caminhando. E quantas pedras nessa estrada eu vi rolando, quantas vezes eu tropecei. Mas lá no fundo eu sempre me busquei, às vezes sentado à beira do caminho, te esperando. É, mas pra quem curtiu o rock e o iê, 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 aprendeu com o destoque fazer valer. Jamais entrar no jogo deles, não, não, ouvir somente a voz que vem aqui do coração. Ah, mas há quanto tempo eu venho caminhando, né? E, felizmente hoje, as flores estão voltando. São os sonhos que eu plantei, tudo aquilo que eu amei. E, em cada um desses sonhos, a gente vai se reencontrando, né? Pra curtir de novo Beatles, Rolling Stones, despertar os mesmos gritos e emoções. É, mas dessa vez eu quero tudo, tudo o que eu sempre quis. Um mundo bem melhor e muito, muito mais feliz. Boa noite, boa noite, queridos amigos, sérios espectadores, sejam todos muito bem-vindos. Nosso programa de hoje, que tem como tema do dia os anos 70. O que que você curtiu? Aliás, a pergunta no Facebook, no Instagram é essa. O que você curtiu dos anos 70? Tá bom? Então, estão todos convidados a participar através do Facebook, do Instagram. Daqui a pouquinho, a Clarice vai interagir com vocês, pra ver o que o pessoal curtiu dos anos 70, né? E hoje eu estou recebendo aqui, queridos amigos. Um que é um representante da década de 70, né? Que representa muito bem a década de 70. Foi um grande sucesso. Aliás, sucesso até hoje, porque sucesso é aquilo que fica no coração das pessoas, né? Mídia é aquilo que está sendo exibido constantemente na televisão e nos rádios. Mas, Cláudio Roberto, muito boa noite. Muito boa noite. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado pelo convite. Você é uma pessoa que representa muito bem aquele estilo romântico dos anos 70. Final de 70. É, 70. Final de 60, 70, é. Porque, inclusive, ele gravou algumas versões italianas. Gente, músicas lindíssimas que vocês vão ter oportunidade de ouvir daqui a pouquinho. E eu estou recebendo também o Velocete. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Silvio. Boa noite a todo mundo. É um grande prazer estar aqui. O Velocete está praticamente iniciando a carreira. Tem poucos anos de carreira. Não tem poucos anos de carreira, porque já começou há muito tempo. Mas, agora, ele vem com um trabalho novo, muito bonito, que vocês vão ter oportunidade de conhecer também. Cláudio Roberto, eu estou muito contentinho de te receber aqui. Muito obrigado pelo convite. É, você está acompanhado da sua esposa, né? Da Hilda, né? Da minha filha. Da tua filha também, pois é. Que acompanha a tua carreira com tanto carinho, né? Assim como a Clarissa também, a Marisol acompanha a nossa carreira. O Cláudio Roberto, você gravou uma música muito bonita, que, se não me engano, é a composição do Cláudio Fontana, né? Fontana. Parabéns, parabéns, querida. É, essa música é muito bonita, gente. Presta atenção na letra, porque ela é uma música romântica, bem no estilo daquele romantismo dos anos 70. E sabe quem me lembra essa música aí? O Antônio Marcos. O Antônio Marcos era teu fã, né? Querido, querido irmão. Ele falava para mim, ah, mas o Cláudio Roberto tem uma voz aguda, que ele vai lá em cima, mexer, ele põe coração naquele... É diferente, uma interpretação diferente que você criou lá no... O Antônio Marcos faz falta, o Antônio Marcos. É. É, rapaz, um grande compositor, que já nos deixou há 30, mais de 30 anos. É, isso é verdade. E faz falta. É. Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. Impressionante. Ah, importante dizer. O Cláudio Roberto é pintor, escultor. Inclusive, na sala da nossa casa tem um quadro... Um quadro pintado por ele. Que nós adquirimos, enquanto nos casamos, né? É, tem 37 anos. Está lá até hoje. É, me contratou. Isso, faz. Me, né? Gostou do trabalho, obrigado. Adorei. Está lá até hoje, imagina. Está lá na entrada. Me rebolsou assim, com dignamente. Muito obrigado. Muito bonito o seu quadro. E ele trouxe os quadros, algumas esculturas dele, que nós vamos conversar, mostrando esse lado também. Porque o Cláudio Roberto não é só cantor. Ele também é um escultor e pintor, né? É um grande artista. Então, a gente vai mostrar tanto do lado de pintor, como do lado de cantor. Obrigado, obrigado. Vamos cantar, vamos começar cantando? Vamos cantar, vamos cantar o parabéns, querido. Então, vamos lá. Cláudio Roberto com vocês. Obrigado. Cantamos juntos tantas vezes O aniversário deste nosso amor Hoje estou aqui sozinho Comemorando a minha dor Fomos amantes uma vida E essa data foi feliz pra mim Hoje estamos separados Mas te amo mesmo assim Vamos lá, vai, pode Parabéns, 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 querida Onde você estiver Parabéns por toda a vida São os votos deste teu amor Parabéns, parabéns, querida Eu não posso te esquecer Hoje é teu aniversário Que saudade de você Acho que é seu aniversário Acho que é só de acobar essa por você Fomos amantes uma vida E essa data foi feliz pra mim Hoje estamos separados Hoje estamos separados Hoje estamos separados Mas te amo mesmo assim Parabéns, 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 querida Eu não posso te esquecer Hoje é teu aniversário Que saudade de você Parabéns, parabéns, querida Onde você estiver Obrigada Parabéns por toda a vida São os votos deste teu amor Que gostoso Você sabe que muita gente estava pedindo para você voltar ao programa Muita gente Sempre eu recebo o comunicado pelo Instagram, pelo Facebook E-mail também Às vezes telefonemos também Faz tanto tempo que o Claudio Roberto não vai aí Eu quero que o Claudio Roberto vá até o nosso programa Mas que mostre também o lado de escultor O plástico, o lado clássico O artista plástica que você é Escultor O que saiu primeiro? Você foi primeiro pintor ou cantor? Eu já levava puxões de orelhas da professora de matemática Porque ao invés de fazer matemática Eu ficava desenhando Então eu já comecei Então veio junto Veio junto E o que é isso? Eu dei uma lida aqui Olha que bonito que ele deixou aqui para a gente É, aí comecei em 69 Ah, olha E eu estava lá ainda Esse é um oferecimento daquele trabalho ali Que é o São Francisco O Silvio, papai Fã de Devoto de São Francisco Nossa São Francisco é o segundo Jesus Cristo Inclusive eu fiz uma música em homenagem São Francisco Que chama São Francisco, o trovador de Deus Então eu tive a oportunidade de ir no seu programa Pintar um São Francisco ao vivo Eu falei Vou fazer uma escultura E vou trazê-la Que está aqui E aí falei Vamos fazer um São Francisco maiorzinho E presentear A família Obrigado Obrigado Muito honrado Tem um oferecimento Mas aqui está falando Em 54 Cursou a escola agrícola do Rotary Club Onde tomou gosto pelo desenho Cultivando o lápis de cor Como assim cultivando o lápis de cor? Lápis de cor Meu primeiro trabalho foi feito Eu fiz uma reprodução da missa Da primeira missa no Brasil E presenteei meu professor de canto Professor Francisco Dócio Que Deus o tenha Então eu comecei por aí Já fazendo meus desenhozinhos E presenteando minha gente Meus professores E passou de ano sempre Se presenteou Não repetiu nem um ano É muito engraçado Que eu tinha um professor De geografia Ele falou Cada três dez Você vai ficar com dez no mês Aí eu ficava inventando As Não tinha um desenho De 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 História No livro Eu reproduzia E E dava Presente a ele E ele já Mas Cada três dez Era dez no mês Que legal Nós vamos conversar muito ainda Porque agora eu quero Curtir com vocês Nós temos filmado Os públicos Que vão no nosso show Então várias cidades Que nós temos passado A Margarida vai me lembrando Vai me lembrando Essas cidades Que nós fizemos shows E mostrando um pouco Através do vídeo A reação do público Como o pessoal participa Toda A integração entre O Nossos músicos A gente no palco E o público É uma coisa muito bonita Porque o pessoal canta e dança Durante todo o tempo Eu quero agradecer muito A todos Eu estou completando Cinquenta anos de carreira agora É uma maneira também De render homenagem A essas fãs maravilhosas Esses admiradores Agradecer esse público Fantástico Que a gente leva Em todos os shows Agradecer as prefeituras Que nos contrataram Colocar o nosso programa A disposição Para divulgar essas festas todas Então divulgar as cidades E os clubes Todos que nos contrataram Enfim Sabe Aí vocês tiveram oportunidade De ouvir De assistir Alguns momentos Desse show Mas Eu estou recebendo também aqui O Velocete Ô Silvio Tudo bem? Grande prazer Velocete você tem um trabalho Super atual Que é a música Que você vai cantar Daqui a pouquinho Que é Caminhão de Rosas Caminhão de Rosas Isso Caminhão de Rosas Muito bom gente Aguarda daqui a pouquinho No segundo bloco Ele vai cantar Essa música aqui Que é a participação Do Xaropim Inclusive É O Xaropim O Maestro José Paulo Soares Arranjo dele Também bacana É Mas ele é interessante Por que eu te convidei Para participar do programa hoje Você não é da década de 70 O Claudinho É Eu sou também Não sei Ele pode estar conservado Não sou Sou da década de 80 Mas você faz um trabalho Também De releituras De músicas dos anos 70 Grande sucesso Inclusive você gravou Ele gravou uma música Do Nelson Ed Tudo Passará Tudo Passará Foi uma releitura Do Maestro José Paulo Soares Primeira vez em pop rock É E está bem bacana Então Eu estou ansioso Para ouvir Ele está fazendo um trabalho Com o José Paulo Soares Nosso querido maestro José Paulo Soares O Paulo Davi também O José Paulo Soares Tem uma história incrível 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 Né Claudinho Ele já fez arranjo Para todo mundo Ele já fez Já tocou com todo mundo Tocou com o Rei Cônif Era o guitarrista preferido Do Rei Cônif Com o José Paulo Soares É Quase todo mundo Estou em Chororó Todo mundo Zé de Camargo Todo mundo já gravou Com o José Paulo E Eu também gravei Então eu quero até Que o José Paulo Venha no programa Junto com o Paulo Davi Para falar desse trabalho Dessas releituras Que eles estão fazendo Que estão muito boas Você poderia mostrar Então para a gente Velocete O Tudo Passará Tudo Passará Sim Mostrar então Olha aí pessoal Como é que ficou Tudo Passará Na releitura do Velocete Com o arranjo José Paulo Soares E o Paulo Davi Eu tirei meu amor por um dia E depois sem querer te perdi Não pensei que o amor existia E também juraria por ti Mas tudo passa Tudo passará Em que nada fica Nada ficará O sol se encontra A felicidade E quando se entrega O coração Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na O sol se encontrará a felicidade Quando se traga o coração Voltarei a viver Algum dia Pois eu sei Que não vou mais chorar Se já não há mais alegria A esperança me ensina A gritar Em que tudo passa Tudo passa O que nada fica Nada ficará O sol se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na O sol se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Melo 7 Muito bom! Você sabe que essa música foi sucesso no mundo inteiro Sucesso no mundo inteiro, né? É gravada em espanhol Italiano Inclusive a Margarita não sabia que essa música era brasileira Você lembra, Margarita? Quando você falava Essa música não, essa música é espanhola Não, essa música é brasileira Foi feita a versão em espanhol É, mas vem muito sucesso no espanhol Dá uma palinha em espanhol Então E tudo passa, tudo passará E nada queda, nada quedará Só se encontra a felicidade O amor se entrega o meu coração Olha isso! Mais uma concorrente, meu Deus do céu Mais uma concorrente Esse é o clássico de Seresta Bom, gente, agora eu quero Gente, que coincidência Ouçar mais um pouco do nosso show Tentei mostrar do público, né? Mas agora eu quero De uma forma até de agradecimento Mas agora eu quero mostrar alguns momentos do nosso show Daqui a pouquinho eu volto Olha aí, meus queridos amigos Esse é o nosso novo show As flores estão voltando É, estão voltando com Beatles, Rolling Stones, Jovem Guarda Tudo aquilo de bom que a gente curtiu Claro, juntamente com os meus grandes sucessos É um show comemorativo aos nossos 50 anos de carreira Você está convidado a participar dessa comemoração Você que faz parte também dessa história No dia 17 de abril Nós vamos estar no Grand Suites Family Resorts Lá em Santa Catarina É, no evento Alegria de Viver Então vocês já podem se inscrever Para participar dessa semana maravilhosa com todos nós No dia 10 de maio Vou estar com todos vocês aí de Varginha No Teatro Capitólio Comemorando os meus 50 anos de carreira Exatamente no local onde eu comecei Onde eu comecei toda a minha história No Teatro Capitólio Então eu gostaria de contar com a presença de todos os amigos De todos os colegas Para juntos comemorarmos esse momento tão especial Na minha vida, das nossas vidas Na minha história, das nossas histórias Tão especial quanto o show em Machado No dia 11 Ah, que saudade, que saudade do Ginásio São José Quantas lembranças, né? Puxa, quantas emoções vividas, né? Olha, eu gostaria de comemorar com todos vocês Com muita energia Com muita alegria Essa época tão bonita das nossas vidas No dia 21 de agosto Nós vamos estar em Caldas Novas É, nos apresentando no Hotel de Roma Então, meus amigos No dia 24 e 25 de setembro Nós vamos estar no Hotel Fazenda Casarão do Vale Lá no município de Massaranduba Olha, preparamos um show muito especial Para todos vocês Nós gostaríamos muito de levar esse show Até a sua cidade Para comemorar junto com vocês Os nossos 50 anos de carreira Estamos de volta aqui com o nosso programa Regional de Minas Gerais Regional de Minas Gerais, né? Esse estilo caipira Chama-se Casinha Vou cantar ela para vocês A minha vida é um sonho esquecido A minha vida é um sonho esquecido O que existe de bonito São as noites de luar Minha morada é uma casa sem beleza Minha morada é uma casa sem beleza Minha morada é uma casa sem beleza Mas por dentro está baguado Por perder aquele amor Não, não, não vou ficar Um novo mundo eu terei que procurar Nesta casinha Nesta casinha não consigo mais morar Nesta casinha não consigo mais morar Essa música tem uma história muito legal Porque foi a primeira música caipira, sertaneja, né? Da década de 70 A ser tema de novela, né? Ela foi tema da novela Ovelha Negra Então foi um marco, assim, realmente E numa época onde eu estava fazendo sucesso com rock, né? Estourado, com um espelho baixo Uma série de músicas, né? Para o mundo que eu quero descer De repente faço sucesso com uma música caipira, né? Que ninguém esperava, né? Foi, assim, bem inusitado mesmo Como vocês sabem Nós temos como tema de dia hoje Os anos 70 O que você curtia nos anos 70, na verdade? O tema do dia é esse É uma pergunta O que você curtia nos anos 70? Tantas coisas, né? Não só músicas, né? Mas quanta coisa a gente curtiu nos anos 70 Que vale a pena recordar E eu estou recebendo o Claudio Roberto Que é um artista tipicamente dos anos 70, né? E o Velocete Que, embora seja muito novo Um jovem, né? Ele faz algumas releituras dos anos 70 Muito legais Que vocês vão ter oportunidade De conhecer melhor durante todo o programa Porque agora eu quero ouvir O Claudio Roberto cantando mais uma música Que hoje ele está se apresentando aqui no nosso programa Como pintor, como escultor também Vocês estão tendo oportunidade Aliás, durante o tempo que ele canta O pessoal está mostrando os quadros, né? Isso As suas esculturas Que bom É uma música do Nelson Nede Se as flores pudessem falar Olha, parece que a gente combinou, né? Meu Deus do céu Ele veio aqui Começou cantando uma música do Nelson Nede Tudo passará Muito bonita, por sinal Bem lindo Você vai cantar uma música do Nelson Nede Que é muito bonita também Uma letra linda Se as flores pudessem falar Vamos lá? Vamos Vamos lá Claudio Roberto com vocês Se as flores pudessem falar A quanto tempo eu preciso Falar com você Dessas histórias que eu Já não posso entender Já lhe escrevi tantas cartas Você nem ligou Os meus recados de amor Você nem escutou Hoje eu lhe mando essas flores Que eu colhi de um jardim Na esperança que você se lembre Um pouquinho de mim A se as flores pudessem falar Para você que eu te amo Se essas rosas pudessem pedir Para você me amar A se as flores levassem recados A todos os namorados Quanta gente no mundo teria Mais sorte no amor Mas quem sabe Aconteça um milagre A você recebeu A você receber flores lindas É margarida É margarida Eu sou uma flor que já fala isso Obrigado Hoje eu te mando essas flores Que eu colhi de um jardim Na esperança A se as flores levassem recados A todos os namorados A todos os namorados Quanta gente no mundo teria Mais sorte no amor Mas quem sabe Aconteça um milagre A você receber flores lindas assim Pode ser que você de repente Venha gostar de mim Claudinho Você criou um estilo diferente De cantar e de pintar também Mas principalmente de cantar Me diz uma coisa Quem que te inspirou assim Quando você era criança Ou na adolescência Quem que te inspirou Você viu Ouviu e admirou E quis seguir a carreira Eu ouvia muito Calpi Peixoto Lana Bittencourt Lana Bittencourt Aí uma vez Meu pai que era fã De Orlando Silva Falou Você não pode cantar Um pouquinho assim parecido Eu falei Não tem jeito Ele queria que fosse Orlando Silva Ele cantava muito Criança não tem jeito Criança é genuína Você não consegue Fazer com que uma criança Goste de alguma coisa Ela gosta ou não gosta E também Não adianta você forçar Uma criança não gostar De alguma coisa também É muito genuína É muito natural Então se você gostou Foi por aí Mas eu gostaria Que você falasse um pouco Sobre a tua pintura E tua escultura Esse trabalho aqui Marcarita São sete pecados capitais É uma tela Olho sobre tela Com sete pecados Eu trouxe alguns deles Aqui Trouxe a preguiça E a gula Dois Mas eu fiz o sete Uma leva a outra Eu fiz o sete A preguiça Vai comendo tudo E a gula É o que vem para tentar Gente Você sabe que lá Eu fiz regime Emagreci 25 quilos Está muito elegante Parabéns Lá no Ravena E eles falam assim Corte medida Mas se você não resiste Distância Acho que eu estou precisando Ir lá É verdade Tem uma música Marci Franco Muito legal Que faz assim Preciso acostumar Meus dedos A não discar Seu telefone Preciso acostumar Meus lábios A não pronunciar Seu nome Preciso Aí você vai lá Ele fala assim Preciso de mais um pecado O Marciro é genial Ele é genial Eu perguntei Marciro Essa genialidade toda Ele falou Como é que você faz Para compor Para você captar Ele falou assim Eu vou ao banheiro Fico sem fazer nada Fico compondo E é verdade Tomando banho então Vem tudo Lava tudo E faz uma canção Bom Vamos para nossas redes sociais Já estava preparado Está lá Luísa está lá Você não me pega De surpresa Ó o Bartolomeu Mandou assim Puxa O que que ele lembra O que que marcou ele Nos anos 70 Foi Paulo Sérgio Vanderleia E Roberto Carlos Paulo Sérgio Realmente foi um grande sucesso A Maria Auxiliadora Mandou assim Nesse tempo Nesse tempo Estava surgindo a televisão Por aqui Onde vivia a minha infância E adolescência Então Víamos TV Na casa de uns conhecidos Daqui Gente Que hilário Que era Aquela turma de criança Na janela Na porta Para conseguir assistir Uma novela E era assim mesmo Era assim Ali na rua de casa Ali no No quarteirão Ali só tinha uma televisão Era da minha tia Ela casou com 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 Guilherme Um alemão Que comprou uma televisão Então a gente ia tudo para lá Para Para Uma televisão alemã Ele trouxe da Alemanha E todo mundo ia lá Para assistir a televisão Porque não tinha Ninguém tinha televisão Era isso mesmo Que coisa bacana O Raimundo mandou assim Eu não sou dessa década Sei Raimundo Está tudo bem Porém O que mais curti Foram os programas de rádio Principalmente O de Fred Fredson Serqueira Ou Fredson Show Ex-trio Melodia Ambos falecidos Olha que coisa É o rádio Na década de 70 O rádio sempre foi forte Ainda é muito forte E parece que nos Estados Unidos Está crescendo mais ainda O rádio Mas na década de 70 Era impressionante Incrível O rádio Na década de 60 e 70 Nossa A televisão não tinha tanta força Você sabe que em 70 Você ouviu E quando eu gravei Meus 20 anos Meu coração que já amava tanto O Barros de Anikar Que tocava A canção todos os dias O pessoal procurava em casa Para comprar Que não tinha saído o disco ainda Já era Já estava É Mas era assim mesmo Frutos do rádio Frutos do rádio Era exatamente isso E falavam que o rádio ia terminar Todo mundo falava Não Porque o rádio Não tem tudo Vai acabar Só que tudo se modifica Você vê como os podcasts Foram lá em cima Como as coisas Elas se modificam Mas a essência permanece É isso aí É isso mesmo Exato Gente Eu falei da Luísa Nós estamos fazendo um programa aqui Gente Para botar esse programa no ar Depende de tanta gente Nossa É tanta gente trabalhando Tanta gente dando seu Colocando seu coração Sua alma Seu Seu Esforço Seu talento aqui Olha lá Mostra a Luísa Mostra um pouquinho Wilson Como é que é os nossos bastidores aqui Ela está com a plaquinha lá Para mim Olha Agora é a hora do Melancete cantar Ela desenha Ela desenha Ela desenha Meu Deus do Senhor Que carinho Você viu Mostra lá para o Wilson Olha lá como é que é a plaquinha Que ela mostra para mim Para saber Vai lá Está vendo Tem até uma nota musical Você vê que esse programa É Um aplauso mesmo Para esses queridos amigos Colegas aqui da Rede Vida Os câmeras todos Muita gente trabalhando Para que esse programa Vá ao ar E chegue até vocês Minha gratidão a todos eles E lá em cima também Merecem um caminhão de rosa Um caminhão de rosa Tem um monte de gente trabalhando Um dia nós também Temos que mostrar o pessoal Lá do suíte trabalhando Velocete Caminhão de rosas É Caminhão de rosa Essa música é de tua autoria Isso É minha Do Denis Relvas Letrista E arranjo O maestro José Paulo Soares E participação do Edu Do Charopinho E toda essa história toda De roubar um caminhão de rosas Mas olha Essa música é muito legal Uma letra muito legal Muito criativa Eu gostaria que vocês prestassem atenção Esse é o trabalho do Velocete 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 é por causa da Isso Na verdade Eu gosto De moto Eu gosto muito de moto Velocidade Então brincamos tudo Adrenalina Velocidade Rock E essa moto Que é uma moto de 1900 E alguma coisinha lá Do comecinho do século Do século passado E coloquei essa homenagem Legal Ficou legal E essa música Tem a velocidade Tem a pulsação Dessa Tem Velocete Verdade Vamos lá Caminhão de rodas Caminhão de rodas Vamos lá Velocete com vocês Hoje ela vai beijar seu moço Ela saiu mais cedo Preparou o almoço Liberado o tempero O aroma de um desejo Rosto vermelho Refletido E o borde de gelo Acende aquele incenso Rola bunjop no pilão Apagalho Rope depois O cheiro vem De um ouro Uma pitada de tombo Vai beijar seu moço Leva o sorriso no rosto Risoto no fogo Mexe o molho Faz o molho Que tá quente Não pareceu tão opressão A movimentação Mas eu junto com a lua Troquei a velha rosa Por um ramo de loucura Lago a primavera No janeiro de chuva Pra me agradar Ela fez mais que uma loucura A moça é na janela Mas não se assusta As flores do caminhão Ela saiu toda a sua Essa noite é nossa Só não sei o que vai dar Na verdade é que o Rubem É um caminhão de rosas Essa noite é nossa Já vai ser o que vai dar Na verdade é que o Rubem É um caminhão de rosas Lungas azaleias Lírios e camélias Cravo, girassol Tulipas e bromélias Rosas, laranjas Perfume de lavanda Lírio, lisanto Muita flor do campo Hoje é o seu dia Variedades e orquídeas Muita flor de lis Só pra te ver feliz Flor de laranjeira Eu te quero a vida inteira Pega as taças Que é champanhe Já está na mesa No pleno toca disco Uma trilha de amor Casuso tá cantando Continua em beijo flor Passados na sala Encantados com as obras E a gente vai dançando Porque essa noite é nossa Essa noite é nossa Só não sei o que vai dar Na verdade é que o Rubem É um caminhão de rosas Essa noite é nossa Só não sei o que vai dar Não vai ver que o Rubem É um caminhão de rosas Um caminhão de rosas Um caminhão de rosas Lidas, rosaléias Lidos e camélias Capos, girassol Tulipas e bromélias Rosas, laranjas Perfume de lavanda Lírio, lisanto Muita flor do campo Hoje é o seu dia Variedades e orquídeas Muita flor de lis Só pra te ver feliz Forte, laranjeira Eu te quero a vida inteira Pega as taças Que champanhe Já está na mesa No pleno toca disco Uma trilha de amor Casuso tá cantando Continua em beijo flor Passados na sala Encantados com as rosas E a gente vai dançando Porque essa noite é nossa Essa noite é nossa Já não sei o que vai dar Na verdade é que o Rubem É um caminhão de rosas Essa noite é nossa Já não sei o que vai dar Na verdade é que o Rubem É um caminhão de rosas Só pra te agradar 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 Aproveitar e mandar um abraço pro Xaropinho Puxa a vida Mandar um abraço pro Edu pro Xaropinho É O maestro José Paulo Soares também Rapaz Olha, igualzinho Você sabe que Nós temos grandes amigos Lá no programa do Ratinho A Bet Gould Enfim, toda a produção Não vou citar nomes Porque Corro risco O Ratinho O Ratinho Esses dias Ele ligou Durante o programa Pra gente Dando os parabéns Parando a audiência Pra gente Viu, Ratinho Ele falou Estava adorando o programa Que estava muito bem feito Era muito gostoso Que é uma delícia Assistir o programa E eu fiquei muito honrado Muito agradecido Porque o Ratinho É um amigo De muitos anos Que eu prezo muito Vendeu muito o show É, porque o Ratinho Era vendedor de shows Ah, que legal Eu sabia Aliás, um baita Vendedor de shows Então ele comprava Temporadas da gente Quando ele morava Lá no interior Do Paraná Depois Ele começou a trabalhar Em rádio Então Foi pra televisão E hoje Esse grande nome Que a gente respeita E admira muito Aliás, um exemplo De sucesso De carreira Ratinho Meus parabéns E obrigado Pelo prestígio Do nosso programa Bom Agora Eu quero mostrar Mais alguns momentos Do nosso show Pra vocês Porque é um show Muito bonito Muito alegre Muito emocionante Nós temos viajado Com ele Por todo o país E fora também Gostaria que vocês Conhecessem esse show É um show Que me mostra Por completo Vai um civil brito Mas também Leva margarida junto É É um pouquinho mais caro Não é um caminhão De rosa Mas É uma margarida É mais simples É Mas antes Mas antes De mostrar Alguns desses momentos Nós vamos Até a nossa Sala de vídeo Pra conversar Com vocês Sobre esse produto Importantíssimo Importantíssimo Porque Ele dá um resultado Incrível E a gente recebe Informações Dos telespectadores Que estão usando É o Glicosier Que é Pra quem tem Problemas de diabetes Então Eu gostaria De conversar Com vocês Na nossa Sala de vídeo E logo em seguida A gente vai curtir Com vocês Alguns momentos Desse show Tá bom? Daqui a pouquinho Eu volto Então pessoal Esse é o nosso novo show As flores estão voltando Voltando com Beatles Rolling Stones Jovem Guarda Tudo aquilo de bom Que a gente curte Vai, vai Jôni Vai, vai Eu pergunto Pra quem ainda Quer fazer amor É um show muito bonito Muito alegre Muito emocionante Onde o pessoal canta E dança Durante todo o tempo É o nosso show Comemorativo Aos 50 anos de carreira No dia 17 de abril Nós vamos estar No Grand Suite Family Resorts Lá em Santa Catarina É No evento Alegria de Viver Então vocês já podem Se inscrever Pra participar Dessa semana Maravilhosa Com todos nós No dia 10 de maio Vou estar com todos vocês Aí de Varginha No Teatro Capitólio Comemorando Meus 50 anos de carreira Exatamente No local Onde eu comecei Onde eu comecei Toda a minha história No Teatro Capitólio Então eu gostaria De contar com a presença De todos os amigos De todos os colegas Pra juntos Comemorarmos Esse momento Tão especial Da minha vida Das nossas vidas Da minha história Das nossas histórias Tão especial Quanto o show Em Machado No dia 11 Ah Que saudade Que saudade Do ginásio São José Quantas lembranças Puxa Quantas emoções Vividas Olha Eu gostaria De comemorar Com todos vocês Com muita energia Com muita alegria Essa época Tão bonita Das nossas vidas No dia 21 de agosto Nós vamos estar Em Caldas Novas É Nos apresentando No hotel de Roma Então meus amigos No dia 24 e 25 de setembro Nós vamos estar No hotel Fazenda Casarão do Vale Lá no município De Massaranduba Olha Preparamos um show Muito especial Pra todos vocês Então Eu gostaria muito De convidá-los Pra participarem Pra comemorarem Com a gente Os 50 anos de carreira Da qual vocês Também fazem parte Né É Estamos de volta Aqui com o nosso programa Silvio Brito e Família Mandando um abraço Pra muita gente Muita gente Olha Eu quero mandar um abraço Pro Mirandinha Né Lá do pneu São Cristóvão O Douglas também É Sorocaba Sorocaba Nos atendeu tão bem Nossa Muito legal Muito legal mesmo Mandar um abraço Pro Zé Carlos E a graça Lá do Santa Vitória Né Que restaurante delicioso Hein Margarita A comida é boa Comida deliciosa Um lugar agradável Você come tanto Que você fala Eu não quero parar de comer Mas você não consegue Mais comer E você fica olhando Aquela comida gostosa É muito Muito boa Olha gente É uma maravilha A gostela É o nome também Né Nossa O Custelo é um nome também É um lugar muito legal Pra gente ir lá em Sorocaba Um abraço pro Roberto Lá pra toda a turma Oh Roberto O tour gastronômico em Sorocaba Como vocês sabem O tema do dia hoje O que você curtia Nos anos 70 E eu curti essa música aqui Curti juntamente Com todos vocês Essa música Que foi um dos maiores sucessos Da minha carreira Na década de 70 Precisamente em 1975 Espelho Mágico Espelho Mágico Vou cantá-la pra vocês Vamos lá Espelho Mágico Diga se no mundo existe alguém Mais louco do que eu Espelho Mágico 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 Mas que culpa tenho eu De ser assim tão desligado Se os conflitos do meu tempo Me deixaram tirado Se eu ando distraído Deve estar perdido Dentro dos meus sonhos Procurando paz Cuidado rapaz Salve os loucos Salve os loucos Nova dimensão De quem não viu razão Pra ser tomado Sou débil mental Espelho meu Espelho meu Diga se no mundo existe alguém Mais louco do que eu Espelho meu Espelho meu Diga se no mundo existe alguém Mais louco do que eu Tempo bom né Cuidado rapaz Salve os loucos Salve os loucos Nova dimensão De quem não viu razão Nascer com mal Sou débil mental Espelho meu Espelho meu Diga se no mundo existe alguém Mais louco do que eu Espelho meu Espelho meu Diga se no mundo existe alguém Mais louco do que eu HELLO 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 Você viu que o pessoal não conseguiu fazer a dança igual não HELLO TENTOU HELLO Devia ter mostrado o pessoal dançando aí Muito legal HELLO Ai meu Deus do céu Falando de Espelho Mágico Esse foi um dos maiores sucessos da minha carreira E chama-se Espelho Mágico Por isso que eu coloquei esse nome nesse quadro Espelho Mágico Quebrava um espelho quando eu começava Eu quebrava o espelho antes de cantar Fazia aquele barulho todo no espelho E aí muitas mães começaram a me ligar Olha meus filhos aqui em casa te imitando porque essa música fez muito sucesso com as crianças Aliás várias músicas minhas fazem sucesso com as crianças até as mais recentes Às vezes eu nem sei muito explicar muito bem Essa tem sentido porque eu dançava muito cantava uma música agitada Mas tem músicas minhas lentas que às vezes as crianças gostam que eu não tenho muita explicação para isso Mas essa aí as mães falam para de quebrar os espelhos porque meus filhos estão aqui em casa estão querendo te imitar e estão quebrando os espelhos Aí eu parei de quebrar os espelhos em respeito a esse pedido Aí eu não sei Eu acho que não teve não porque foi graças a Deus só tenho que agradecer o que veio depois do sucesso do Espírito Mágico Você sabe o que minha mãe fazia quando quebrava espelho em casa? É Jogava água em cima e falava assim a água junta tudo Acabou as águas Eu achei Eu acreditava mesmo dava certo Eu sempre jogava água Eu acho que deu certo Graças a Deus Bom Agora eu quero ouvir mais uma música do Cláudio Roberto Você trouxe de presente um quadro para mim Trouxe É o São Francisco É? São Francisco Então vamos fazer o seguinte Você vai cantar depois você vai me Com prazer Tá bom? Tá bom Mas primeiro cantar esse grande sucesso da tua Meu coração que te amava tanto Meu coração que te amava Essa música é linda É uma música italiana Italiana Havia um cor que te amava tanto Havia um coração que te amava tanto O autor é o Ele é versionista da canção Antônio Marcos Eu sei Mas o Antônio Marcos fez a versão E o autor italiano é o Compositor mesmo italiano É É o Meu Deus do céu Gianni Morandi não, né? Não Não é Gianni Morandi Meu Deus Até o final da música você lembra? Eu vou lembrar O nome italiano é Aveva um core que te amava tanto Havia um coração que te amava tanto Vamos cantar então? Olha que música linda, gente Meus 20 anos Estão perdidos Todo este mundo Me deixa triste Meu coração Que te amava tanto Está morrendo por querer-te bem Se eu encontrasse tua mão bem perto Talvez pudesse ser alguém E o coração Que te amava tanto Agora vive preso num silêncio Porque morreu em minha esperança E eu já não quero mais viver Lá, 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 lá Lá, 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 lá Por este amor Dei minha vida O coração Que te amava tanto Não pode crer que te perdeu pra sempre Se eu encontrasse tua mão bem perto Talvez pudesse ser alguém Talvez pudesse ser alguém Meu coração Que te amava tanto Agora vive sem saber porquê Porque assim não há razão pra vida Está morrendo sem você Muito bom, muito bom Nossa, maravilha poder ouvir você cantar Obrigada Viajar Através dessa música No passado Na década de 70 Ah, você vai pegar o quadro Puxa vida Vou São Francisco aqui Cantores pra você Você e sua família Muito obrigado Olha que beleza Nossa, que beleza O Suárez, gente É o cara que mais conhece Sobre o verdadeiro colchão da saúde E esse colchão Nós temos lá em casa Eu sempre digo aqui É muito fácil falar de um produto Que a gente usa Que a gente tem A Clarissa tem um Sabe como a mamãe fala dele? Nós temos outro Ela deita e fala assim Posso colocar o brrrr? Você sabe que eu tenho Nós temos um telespectador Clarissa É o Nilo Nosso querido Nossa, um querido amigo Admirador do meu trabalho Já assistiu vários shows Em todos os shows do Nilo Ele comprou dois colchões E agora disse que vai comprar o terceiro Falou pra mim Ele falou, eu gosto Ele tem uma casa de campo Agora disse que vai comprar Não sei pra quem Lá pra dar de presente Olha, realmente Esse colchão é muito bom E eu vou dar uma chegadinha lá Pra conversar com o Suárez Porque ele conhece tudo Sobre o verdadeiro colchão da saúde Daqui a pouquinho Eu volto com o Claudio Roberto E com o Velocete Tá bom? É, Suárez Muito bom Muito bom, muito bom Velocete Você gravou alguma outra música Fiz alguma Leitura de alguma outra música Que foi sucesso Na década de 70? Fizemos Fizemos um Um relançamento Na verdade Um grande sucesso Da década de 70 Que é Tá Todo Mundo Louco Com Nada mais Nada menos Com a participação Do queridíssimo Silvio Brito Que deu essa honra pra gente Né O Maestro José Paulo também Novamente Pelas mãos do Maestro José Paulo Os arranjos E tive a felicidade Então gravado Tá Todo Mundo Louco Um grande sucesso Que até então Eu não sou da década de 70 Mas minha mãe Eu cresci escutando Tudo que minha mãe escutava E Silvio Brito Tá nos discos da minha mãe E tive a felicidade De a gente estar gravando E agora com você Né Participando Tá Todo Mundo Louco Então vamos fazer de conta Que nós não combinamos Nada disso Vamos cantar essa música Vamos Você pode cantar essa música agora? Vamos cantar Tá Todo Mundo Louco Vamos 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 Tá Todo Mundo Louco Tá Todo Mundo Louco Tá Todo Mundo Louco É, cadê isso? É É Tá 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 tudo mundo louco, oba! Tudo tá ficando diferente, ninguém vê Já estou cansado de ouvir você dizer Que eu não sei fumar, que eu não sei beber Que eu não sei cantar aquilo tudo que você adora ouvir E que eu não sirvo pra você Porque eu não sei cantar em inglês Porque eu não sei falar em inglês Na-na-na-na-na-na... Hey, hey... Na-na-na-na-na... Hey, hey... Tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba Já não compreendo a razão do desamor Nem entendo por que ninguém fala mais do amor Você me traiu, disse que é normal Um a um, todos tirando o cerco Acompanhar a evolução de quase que eu fiquei pra trás Por quê? Fui que recebou o rapaz Por quê? Fui que recebou o rapaz Tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba Tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba Tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba Obrigado, obrigado Obrigado Muito obrigado Velocete, faltou fazer uma relaitura Das dancinhas, puxa vida Eu não consegui, eu tentei Eu tentei isso, eu não consigo É incontrole dessa dança Muito obrigado Fiquei muito honrado pela homenagem Pela releitura Muito obrigado a você Ao Zé Paulo, querido Maestra Paulo Soaro, Paulo Davi O Rick, nosso querido Rick Que trabalhou no projeto Desse teu disco, tá bom? Bom, como vocês sabem Nós tivemos como tema do dia hoje O que você curtiu Dos anos 70 Anos 60, anos 70 Um foi praticamente A consequência do outro E eu tive Muitos ídolos Eu me lembro que Muitos deles Comandavam As multidões Muitos deles Me fizeram sair de casa Para seguir os seus passos, né? Com Um violão Com o coração na mão, né? E a guitarra Debaixo do braço E Hoje Eu continuo acreditando Naquele sonho Naqueles sonhos Que nós tivemos Que nós vivemos, né? Hoje eu acredito muito No olhar No sentimento Que passa toda aquela época No pulsar dos corações Na mesma vibração Corações vibrando Na mesma vibração Daqueles que acreditam Que é possível Se viver num mundo bem melhor É possível construir um mundo Bem melhor Para todos Por isso que Eu sinto Que Às vezes É importante a gente viajar Para o passado, né? As pessoas falam assim Não, esquece o passado Esquece o passado Não De repente É importante Visitar o passado Para tirar os resultados, né? Refletir sobre o que aconteceu Aprender com o passado, né? E tirar muitas coisas Importantes de lá Né? Como Essas flores maravilhosas Que estão voltando, né? Essas músicas maravilhosas Que estão voltando Às vezes Com uma nova Uma releitura, né? Uma nova releitura E Alimentando esse sonho Esse sonho Que é de todos, né? Sonho De paz De amor, né? Que é dessa década De 70, né? E o sonho De um mundo bem melhor Que nós queremos Para todos As flores estão voltando Com os mesmos sonhos Há muito tempo Eu venho caminhando Quantas pedras Nessa estrada Eu vi rolando Quantas vezes tropecei Lá no fundo Me busquei Sentado à beira do caminho Te esperamos Mas pra quem curtiu o rock Oh, yeah Aprendeu com o destoque Fazer valer Jamais entrar com o jogo deles Ouvir somente a voz Que vem do coração E lá vou eu de novo Caminhando Hoje as flores Hoje as flores novamente estão voltando São os sonhos que eu plantei Tudo aquilo que eu amei E em cada sonho a gente vai se reencontrando Pra curtir de novo A curtir de novo Beatles E Rolling Stones Despertar os mesmos gritos E emoções Dessa vez eu quero tudo E sempre quis Um mundo bem melhor E muito mais feliz Hello, hello, hello Goodbye, goodbye, goodbye Yeah Hello, hello, hello Don't want to say goodbye Goodbye, goodbye, goodbye Hello, hello, hello Hello, hello Don't want to say Hello, hello, hello